Olá, minhas cremosas e meus cremosos! E aí, como é que vocês estão no dia de hoje? Halloween tá chegando e junto com ele vem um fogo no rabo das pessoas de quererem fazer uma maquiagem. Ou às vezes não, né? Dá uma vontade de olhar na internet, a gente vai lá e não faz nada. E é por isso que hoje eu tô aqui pra tentar reproduzir uma maquiagem de Halloween. Sim, gente, é muito difícil pra mim estar com inspiração de maquiagem artística, já que não é o meu ramo. Mesmo que eu tenha estudado, né, e não sei o que, BRGD, ainda assim não faz o meu estilo de maquiagem e é por isso que eu tenho que dar uma olhadinha na internet pra me inspirar. Bom, aqui no YouTube eu vou fazer uma versão de uma maquiagem da gringa sereística, como vocês falaram. Então, olha só a maquiagem que eu vou tentar reproduzir. Pois é, bem difícil, né? Lá no meu Instagram eu vou estar fazendo outra maquiagem, tá? Só que não vai ser em mim, vai ser no meu marido, gente. Como vocês sabem, lá eu gosto de trazer conteúdos exclusivos, coisas que não tem aqui no canal. Então, se você não me segue, querida, eu espero você por lá. E agora vamos começar a bagaceira, né? Eu acho que fica mais interessante colocar uma lente de contato, eu vou colocar agora. Porque eu tenho certeza que vai ficar sinistro quando a maquiagem estiver pronta. Então, se liga só nesse antes e depois. Tcharam! Vamos começar a fazer essa make. Ou tentar, né, colegas? Porque pensa numa pessoa que não domina o assunto de maquiagem artística. Sou eu. Vamos orar e pedir a Deus pra que dê tudo certo. Parabéns pra essa mulher, que ela tem uma paciência que eu vou lhe contar, viu? Porque eu não estava sabendo fazer de jeito nenhum esses traços. Uma besteirinha dessa, imagine. Olha só, cremosas. Esse kit aí eu peguei lá na J&E Bidioterias. Foi trinta e poucos reais. É bem completinho. Vem com aquela massinha, né? Ela fede um pouco. E aí, ó. Ela foi colocando uma coisa bem pegajosa, assim, no contorno do lápis. Só que como eu não tinha isso, eu estou usando essa massinha mesmo. E aí eu fui preenchendo, né? Logicamente que tem que ir permeabilizar com alguma coisa, um látex, uma cola escolar. Só que como eu não tinha, ficou sem fazer. E, gente, não dá certo, tá? Vocês vão entender mais lá pra frente. Ó, eu fui fazendo tudo errado, o negócio saia do lugar. Tem que ter paciência. E aí ela pegou uma esponjinha pra texturizar, né? Ficar tipo craquelado, né? Uma pele cheia de buraquinhos. Eu gostei até da ideia. Muito criativa. Depois ela pegou o corretivo do tom da pele dela pra tá tapando a cor da massinha. A dela era mais branca, eu nem precisava fazer esse passo. Mas eu acabei fazendo. Desisti do pincel, corri pro dedo. E, gente, minha pele tava parecendo que tava com fungos. Tava dando agonia me ver assim. Bom, reparem que nessa parte eu peguei um batom vermelho bem aberto pra tá fazendo um contorno na parte de dentro. Eu já fiz errado aí. Porque o dela é bem fininho, bem sutil. E eu coloquei o negócio muito grosso. Mas depois eu dei um amenizado. Eu limpei um pouco mais. Bom, e aí eu fui, ó, espalhando com a esponjinha. Usei a minha base L3 da Ruby Rose. Coloquei nos pontos que não tem maquiagem. Ela não fez isso primeiro, gente, porque eu acho que a massinha não adere, né? A pele gordurosa. Então por isso que ela fez na pele seca mesmo. Passei o corretivo na olheira e depois selei tudo com pó da Aline Oliveira, um pó translúcido. Reparem só as imagens a seguir. Observem a bosta acontecer. Pois é, gente. Catástrofe. Eu tentei colocar. Gente, esse negócio é muito difícil de trabalhar porque tinha que ter selado. Por isso que deu errado. Mas vida que segue. Vamos continuar. Contornei a pele. Fiz a sobrancelha bem menininha. Super leve desse lado. Do outro lado eu fiz preta. Né? Só que eu não mostrei agora. E aí desse lado do rosto ela fez uma maquiagem bem leve, né? Clássica. Beige, marrom e um delineado gatinho. Gostei muito. Achei legal. Simples desse lado. Já que o outro lado tem muita informação. Minha gente, o bagulho foi ficando louco porque eu já estava me desesperando. Eu juro pra vocês. É muito difícil. Foram duas horas e meia sentada pra tentar fazer essa maquiagem. Eu peguei uma sombra verde água. Fui espalhando aí. E depois peguei o pigmento azul da linha Oliveira pra escurecer certos pontos. Agora eu peguei a bisnaga da linha Oliveira aqui. É um dos melhores produtos dela, na minha opinião. É muito preto e seca. Eu uso pra tudo. Pra fazer delineado. Pra pigmentar a sombra preta. E aí eu fui fazendo as escamas de um jeito muito louco. Porque eu não sei desenhar. Eu sou péssima, gente. Mas o importante é que eu tentei, né, colegas? E trouxe aqui o tutorial pra vocês. Enchi minha cara de glitter porque eu sou assim. E aí coloquei pigmento, né? Ela coloca um pigmento assim meio... Não sei. Um tom de escama. E eu não tinha isso aqui. Então eu usei o da Playboy. Peguei a paletinha da nossa amiga Ruby pra fazer um olho. Gente, eu não sei porque eu fiz o olho desse jeito, tá? Eu não acertei fazer. Meti um pigmento amarelo. E que pigmento, viu, queridas? Nunca vi uma cor tão forte na minha vida. Coloquei glitter, né? Fui tentando imitar ela. Só que o bagulho já tava sinistro. Não ficou igual. Um glóizinho pra disfarçar. Deixa os lábios assim apagados. Depois eu peguei os cílios. E o sangue. Já fui espalhando no rosto enquanto os cílios secavam. Esse sangue é bem pegajoso. Minha gente, tem que trabalhar direito com ele. Porque só sai quando é maquilante. E a maquiagem final ficou assim. Não gostei muito, né, gente? Podia ter ficado melhor. Mais o que vale a intenção. E aí, você usaria? Se reproduzir, comenta com a hashtag ShakiraBR lá no Instagram. Tchau!